Teve um dia que a minha avó me contou uma história. Ela disse que há muitos anos uma pessoa tocou o coração dela. Era um homem que veio ao mundo e teve uma passagem rápida. Um sábio segundo ela. Que no barulho do mundo revelou o silêncio. Tratou as diferenças com muito respeito. Viveu com muita compaixão. E quando partiu deixou nas lembranças toda a sua vida. Era a história do meu avô. Mas poderia ser a história de um primo, de um amigo, dos seus pais. É que a gente só consegue marcar a vida dos outros agora. Quando estamos aqui juntos. Preservar a vida é uma característica essencial do ser humano. Está além da política. Está na sociedade, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz. Por isso hoje é preciso lembrar das pessoas que passaram pela nossa história e deixaram as suas marcas. E em todos aqueles que estão conosco nessa jornada. Que cada passo dado seja um aprendizado para a nossa vida. Que cada passo é um aprendizado para a nossa vida.